Oi, eu andei pensando sobre uma tua relação e eu acho que já não tem nada de certo Tu és um bom rapaz, eu gostei muito de ti e adoraria que a gente continue a ser Música Eu quero machucar, vou bater com fruta porque eu quero uma solta Não esquece a mofada por eu sou todo eterno Quero matar de pila, mas sou todo eterno Já ninguém me cobra, tipo o teu veneno Eu só vim à música do meu dividendo Calma, vou matar, mas quando anda fluidez Me tiram do zero que essa voz é estupidez Seja bem, não sossego, mas ele falta lucidez Pode então ser novo, mas que anda na lucidez Vou do nada tipo meteoro, este é um porco puto O patata me mete ouro, estou lá no sazana pirata, mas não tem tesouro Já ninguém me aterra, não sou heliporto Aqui o homem fica, mas com heliporto Eu limpei a voz sazana, tipo calça ou cromo Uma nova escola, uma bandeira, só tem rap, é bolo Não sei mais que já não cuspou, vomito, tchê Vá os tiros, tô no winda, vou deixo boiado, já não sou café Eu sou café rum, tá imprevisível, o talento é tão visível Quanto é o voto, vamo puxar som Mas eu já tô perto dessa bolsa com pichão Nemo sem balanço, nega, tá nos dar razão Hoje é que nem bife, mas eu tamo da ração Quer subtrair, mas eu tamo da fração X a situação, sem querer me ver no chão, não deve ser som A gente deu, nega, deixei uma boa impressão Vejo roupa em minha, fiz uma boa impressão Redo no gatilho, deixei a minha impressão Digitão, morra-me de sala, mas nós tamo no quintal Progresso, sedutora, vão te deixar com tesão Pus a nova escola só me chamar de vilão Me chamo a descenso do ataque o meu chão Tô avisando o rap é mesmo sem ter um pilão Não mais tão na ideia da tipo que é operação Solta a Elizabeth, tipo que sou cirurgião, vem Fica calma, esse frio não é pra ti Jogo ludo com o ludo agora até te iludir Já tô tipo batideira porque eu sempre bati Gostado de emergência, tá pra dar trabalho Outro assim pra partilhar, tipo negadário Essa voce nova, as caras já não tem sumário Tô momento já passou, vem no calendário Quando é se passou uma lenda, então sou lendário Talento tava fininho, mas já tá engrossado Negas só falam de mim, mas eu sou um infando Quis entender a minha barra vai nudir Falando um branco que nós tamo aqui E como eu nunca ia fazer separação Disse eu não há dica, eu também lhe meti, ué Plata esse, tô daqui, ué Enquanto eu tava a escrever Olho morrer, eu só tava a dormir quendo Não é da igreja mais só tá hora Pô e a títica que ensinou a rezar Então lhe remexi pra facilitar Gostar de chubilar mais de guampoaná Cosa não vou mais só que acusar Madruga e hoje eu vim cá, vamos lá Ela tá quando querida dar o pintim, mas não se pode Móquiti e chan-chan Ela só tava num canto, ando tipo pato Depois de utantra Sem ferida de la sangra, che Nigga só falam de lupi É muito tempo no gaming Então fiz um verso pra minha prima luz É assim, e a tanta man Mas não é da trina, show estranho Porque ela andou num boiô Não me saquei essa miúda de bitch Só porque mete esta bag e num boiô Fuck Mas o reto é papâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Alfa, Alexandre, Arno, Locke, Boom 66, avise em primeira mão, se inscreva. O tipo, na missa, chegou, não grita, ninguém necessita, porquê? Tipo, não é de um gajo, aqui é pra poitão. Isso não é capote, ninguém capota. E o galo é pro puto que vai dizer não, eu respeito toda a tua opinião. Mas o que tu parte é de racha, vem com teu boxe, eu tô com toda a caixa. Já não há tempo, então, nigga, despacha. O último do pacote tem tua bolacha, e essa tua mina pagou com borracha. Mambo agressivo, tipo, deram tiro. Não sou DJ, mas se mexe, capiro. Sonho com rap, com rimas de tiro. Melhor pausar, não se mexe, então. Mambo com X e não é tentação. Não há suspense, é direito a ação. Deixar tua cabeça com lesão, então não me entende. Eu sou uma das provas com muita matéria e questionário aqui em ontem. Se o giro é suplo, tu te faz bem. Enquanto tu criticas, eu quero o peixe. Que o Itagito vai ser o meu burro. Eu repeto a vir com cafeína, então raramente tu me vês adormecer. Vai acontecer, eu nunca fui de ficar parado. E olha agora o fio tá tapetecer. Só que não dá, tá doce demais. A tua insulina não vai entender. Eu sou bom, verdade, tá doer. É muita loucuencia pra convencer. E mais claro aqui pro amanhecer. E essa tua cena não tá convencer. E a oportunidade é tipo gato, não é com rap. Eu disse e lhe agarrache. Tenho fé. Guara, guara, aponta a mexer. E fucker e péssimo, e são fakes. Que é meu fusível, tá tudo black. Mesmo com anestesia, esse lhe o sente. Não é só pra cabeça, tu não és o pente. E é muito flota pra brigantina. Não te vestir, meu rap combina. Mas se eu for de carro, um gajo domina. E também te ensina, caneta assina. Eu mando barras sem guarda-redes. Pra proteger os machos. Eu sei que sou digno. Penso autor que mete o martelo. E tu não vai me dizer que um gajo nunca tá nada. Porque tu tá provado. O contrário é do tipo abcetário. Sente o tipo calendário. Direito tipo empresário. Tu queres armado assanhado. Tchê. Conselho é melhor não se meter. Eu me conheço, vai te dizer. Eu sou muito fã do verbo do do. Mas com o bicho eu sei sempre o que fazer. O teu party não é de papelão. Me parar não é fácil. Tipo a corrupção. Mas me encara se tu for capaz. Já sou não contigo. Já me agradeço porque comigo é um tanto gajo. Então desfaz. Esse teu plano de me deixar atrás. Tô sempre à frente e me mostrando atrás. Eu só espero que pra ti faça sentido. Da forma dura um gajo tá atrás. Que não mostra como a policia. Pra demonstrar como é que o Alexandre faz. I'm locked. Fingy. Matei outro. BOOM 66. A luz em primeira mão. Subscreva. Matei outro. Matei outro. BOOM 66. A luz em primeira mão. Subscreva. Matei outro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto